e fala aí galera beleza de onde eu aqui olha só hoje vou mostrar para vocês aí o novo gerenciador aí de arquivos beleza e é esse aqui ó o adv só que antes eu vou fazer o seguinte eu vou desinstalar e vou mostrar para vocês aqui porque ele tem um procedimento específico para funcionar tá vou desinstalar e desinstalar tudo e aí vai desinstalar vocês estão vendo que tem dois aqui ó vocês já vão entender porque que tem dois e a gente desinstalar o outro também o instalando a beleza esse esse aplicativo a dever ele tem na loja então vamos aqui ó a gente pode apertar o e na página inicial do xbox e digitar a dv ou entrar no aplicar ali na parte da loja e digitar né a dv ó e vai aparecer ele ó beleza você vai clicar nele aqui vai instalar e aí tá instalando aqui às vezes ele demora um pouquinho aqui nessa barrinha aqui demora uns minutinhos nessa barrinha depois enche de uma vez aí tá enchendo beleza beleza instalado por a gente vai abrir o nosso gerenciador aberto a gente vai né sair desse negócio aqui e é o seguinte ó aí que ó o acesso a essa pasta é limitado ou seja esse aplicativo ele tem limite né ele tem limitações né esse vai vai pensar que é como nos outros nos outros que eu já trouxe aqui no canal né nos outros exploradores que eu já trouxe e é mais ou menos isso porém porém olha só vou mostrar para vocês como é que funciona vocês acessar a pasta né que que vocês querem é por exemplo a pasta onde é que tem o retro arte onde é que tem o pcs x2 ou e outras pastas né a pasta de usuário tá enfim vamos clicar em qualquer uma aqui ó dessa que tá aqui tá escrito não autorizado que a unidade não autorizada pode clicar em qualquer uma tá e aí vai aqui a pressão é unidade não autorizada você ter acesso a essa pasta você vai ter que baixar aqui a extensão aqui do do arquivo para você conseguir ter acesso aí você vai clicar aqui abrir na microsoft story e vai vir aqui vai mandar você instalar esse aqui ó fulltrust tá vendo a dv fulltrust você vai pegar e vai instalar também beleza e aí você está você instalando isso aí aí sim vai funcionar beleza aí sim vai funcionar aqui o adv e aí você vai poder ter acesso eu já vou mostrar para vocês como é que é lá dentro tá vou estar mais ou menos ali como é que vocês vão fazer para ter acesso aos locais que vocês provavelmente vai mais vão usar né que a pasta package a maioria de vocês vai usar mais a pasta package aí então vamos aqui ó vamos fechar essa aqui aqui já tem até algumas coisas que eu já tinha colocado aqui na pasta aqui em documents e é o seguinte tá vendo essa estrelinha aqui no canto você clica nela e vai em local aqui já a gente já consegue achar pasta package beleza aí ó e aqui que é um tipo a maioria esmagadora de vocês vai mexer aqui beleza e aí por exemplo eu quero passar um jogo né aqui do pcs x2 né aí eu tenho aqui o meu pendrive ó que é esse aqui ó deixa eu ver descolocar o d tá vendo aqui aí eu tenho acesso aqui as coisas que tem dentro do meu pendrive a pegar vamos fazer uma transferência aqui rapidinho aproveitar que a gente tá aqui vamos pegar um um jogo de que seja levinho deixa eu pensar aqui ó jogo de super nintendo ó aqui mais imóvel por ranger vamos mandar ele vamos copiar aqui é de saco é copiar eu vou abrir aqui ó para não ficar voltando vou abrir aqui mais uma pastinha aqui ó mais uma aba e vou aqui no local de novo na estrelinha local o package eu vou mandar para eu vou mandar para minha pasta do playstation 2 é só para fazer um exemplo tá galera vou aqui vou mandar aqui para aéber mas né você sabe que não funciona jogo de super nintendo aqui local state e aí eu vou colocar aqui vou colocar nessa pasta aqui por exemplo se você for passar um jogo de pc x2 vai colocar aqui dentro de games tá mas vou colocar aqui ó vou colar aqui ó e aí ó completo beleza e aí o jogo tá aqui dentro da pasta certo vou excluir aqui excluir certo bem no mais é outras coisas que vocês outros locais que vocês quiserem acessar você vem aqui né abrir esses três barrinhas aqui no canto e aqui tem algumas coisas ó documentos imagens vídeos a pasta downloads música muitos também vão usar essa pasta downloads aqui tá vou clicar aqui nela aí tem coisas que eu já baixei aqui é muito tempo deixa eu fechar esse aqui no cantinho e aí eu tenho umas coisas que eu já baixei aqui muito tempo que eu até nem mexia mais e é isso aí só queria mostrar para vocês isso aí então vai ajudar muita gente e é isso galera obrigado por assistir até aqui se for novo no canal se inscreve deixa o like aí que vai ajudar bastante a gente e é nóis galera falou E aí e aí E aí E aí E